Fala galera, Pepito Carneiro aqui. Vou demonstrar uma parada pra vocês aqui. O que esse guarda-chuva tem a ver com o polepol? O que esse guarda-chuva tem a ver? Não sei o que a gente jogue aí numa quadra descoberta na chuva, teoricamente ele não tem nada a ver com o polepol. Mas o que eu vou fazer? Vou demonstrar o poder da força centrífuga através dele, tá? Então imagine que a gente vai fazer a passada, a gente vai fazer a passada, a gente faz esse movimento do braço, tá aqui o nosso braço. Qual é o nome desse movimento? Escrevendo nos comentários quem acertou antes de eu dar a resposta. Esse é o movimento de alavanca. O nosso braço vai fazer aqui a alavanca. Então imagina aqui, ó. Eu vou só soltar o meu braço aqui. Olha até onde ele chega. Observe, né? De novo. E aqui. Agora eu vou fazer um simples movimento assim pra cima, pra imprimir uma forcinha a mais aqui. E aí vocês vão perceber a diferença que vai fazer, ó. Ó. De novo. Ó. Quase que ele arranca aqui do negócio. Ó, de novo. Então quanto maior for essa força aqui, ó. Maior vai ser esse pêndulo. O poder dessa alavanca vai ser aumentado, vai ser potencializado aqui. Através desse... Olha aqui, ó. O elástico. Lembrando do elástico aqui, ó. Beleza? Então o que que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, esse braço, é importante que nesse momento aqui, ó. Quando eu tô aqui, com ele aqui atrás, ele precisa estar relaxado. Não adianta a gente fazer assim, ó. Que nem eu faço, às vezes, com aquele bracinho incluído. Ou então eu fazer força aqui pra trazer o braço. O bombo passou voado ali. Então, se eu ficar aqui, fazendo essa força nele aqui, eu tô tirando a naturalidade do movimento. Então o que eu preciso fazer? Ó. Ele vai naturalmente, ó. Certo? Ó. Quando ele descer, aqui eu pego ele e aproveito aqui, ó. Você lembra do elástico? Ó o elástico. O braço reto e o elástico aqui, ó. O bração vai que vai. Descobri essa hoje. E já tô trazendo pra vocês em primeira mão, ó. Então eu peguei aqui, ó. Ó o poder que ele... O elástico aqui, ó. Além do elástico puxar aqui o nosso corpo pra cima, ele também tem esse poder de impulsionar o braço da mesma forma que o guarda-chuva fez. Então aqui, ó. Ó. Viu? Tem um outro lance que eu descobri ali relacionado ao pé que eu vou passar pra vocês num outro vídeo. O foco aqui agora é aqui o nosso pêntulo aqui, o nosso movimento de alavanca do braço. Então, aqui, ó. Treinem aí, galera. Bota pra quebrar, tá? Só mais uma vez. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Ó. A gente só falta voar o braço, só falta sair do corpo, só falta arrancar aqui. Beleza, galera? Treina aí e me diz o que vocês acharam.